Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Ara Games. Eu sou o Ara e você vai ver aqui a gameplay de Garo lá na China. Ela vai estar com uma skin lindaça. Além disso, temos aqui a build que foi usada. E eu tenho também aqui a build da KPL que usaram no campeonato. Vou jogar aqui para vocês verem. Essa daqui é a build da KPL. Se vocês forem analisar, foi exatamente a mesma coisa que esse jogador fez aqui em relação a itens. Trocou só a bota, né? Que aqui foi uma bota de defesa mágica para diminuir, para aumentar a resistência em relação até controle de grupo, tá bom? Aqui, nessa partida dele, ele usou essa daqui de velocidade de ataque. E vocês veem também aqui que as arcanas mudaram, né? As arcanas que ele usou aqui da KPL são diferentes. Então você escolhe aqui o que você achar melhor. Mas essas arcanas aqui eu usaria então do que o cara usou lá na KPL, lá na China, beleza? Do competitivo. Esse daqui foi um jogador que é top lá também, lá na China. Tá nos elos altos, então se quiser usar também, compensa. Fique à vontade. E agora bora para a gameplay. Deixa eu abaixar aqui o ponto para não ter problemas nenhum. Deixa eu ver aqui também como é que está a qualidade do nosso vídeo. Sensacional. Então vamos para essa gameplay. Vocês estão vendo essa skin aqui lindaça que ele vai usar. Para mim, é uma das melhores skins da Garo, tá bom? Então vocês vão acompanhar aí com a melhor skin. Bora ver aqui, ó. Esse daqui é o time dele, o time adversário. Bom, pelo que eu estou olhando aqui, a gente conhece todos os heróis. Sem novidades aqui para a gente, né? Então vai ficar bem bacana. Bora pular aqui para o jogo, ó. No final aqui, como é que ficaram os dois times. Então sem problemas aí para a gente. Bora lá. Acho que só tem o Sikong Zen que a gente ainda não conhece, né? Ficou do outro lado. Mas beleza. Como que vamos? Mano, olha que bonitinho, velho. Esse skin lá, tem até um bichinho que vem seguindo, né, velho? Olha o bonito. Curtinho. Mano, e aquela coisa, né? Esse jogador aqui, ele joga em tablet. Então por isso que a gente vê quadradão aqui, como vocês estão vendo aí, né? A farmando aqui, sempre aproveitar quando você está de atirador, né? Os last hits, né? O último hit para você acertar, para você ganhar mais gold. Aí nessa versão chinesa já tem a atualização que vai chegar para a gente no dia 10, onde você mata, ele mostra a marca de quando você mata o adversário no último tiro. Então isso é muito bacana. Para quem não conhece a Garo, ela ainda vai lançar, né? A primeira habilidade faz com que ela ataque mais lento, mas ataque numa distância maior, dando dano mágico também. É uma das grandes vantagens dela, tá bom? A segunda habilidade solta, né? Essa demarcação aí que dá slow nos atingidos, ó. Tá vendo? Ativou a primeira habilidade, você vê que o range aumenta até no celular. Fica bem bacana. Ela tá batendo, ó. E você tá vendo que tá dando dano mágico junto? Por quê? Porque é a primeira habilidade. Nossa! Pegou já o First Blood, hein? Lindo demais. Agora vai procurar fugir. Não sei se vai conseguir. Foi explodido aí, né? Querendo ou não, Jiao Tian é muito veloz, né? Conseguiu pegar. E esse é um ponto fraco da Garo, principalmente no começo de jogo. Tem que tomar cuidado aqui. Ela dá bastante dano. Ela é muito forte no late game, tá bom? No early game não vai ter tantas facilidades assim. Mas quando ela ativa a primeira habilidade, ela fica muito lenta, tá bom? Então esse que é o problema. É uma habilidade. A primeira habilidade é de ativar e desativar, tá bom? Então você que vai jogar de Garo, tem que ficar atento. Com isso. Leva um pouquinho de tempo, né? Pra quem vai jogar a primeira vez. Pra quem ainda não jogou, ela tava no beta, né? Mas tá melhor. Você ativa, aí muda um pouco o estilo dela e você tem que desativar, tá vendo? Agora tá ativado. Você vê que a flecha dá até uma curvinha, né? Fica bem legal isso daí, ó. A flecha, como se ela tivesse indo a uma distância maior. O efeito fica bem legal. E aí ela gasta muito mana. Porque conforme ela vai batendo nesse jeito onde dá mais dano e inclusive dá dano mágico. Esse é um dos pontos fortes também que a Garo tem, tá bom? Ela dá muito dano mágico. Principalmente no late game ela explode em dano mágico. Então é um atirador de dano físico que também dá dano mágico, tá bom? Muito bacana essa observação. Vamos ver aqui, ó. Parte acontecendo. Ela chegou lá na frente. Não quer saber de nada. Tem o liampou para proteger, né? E vamos lá. Vai ficando debaixo da torre agora porque começou a azedar para eles. Ih, apoiou. Por enquanto ela tá com um kill, um abate e uma assistência, né? Vai farmando aqui agora, ó. Figurou para o mídia porque viu que tava acontecendo muita briga. Ela não farmou todos os minions lá. Foi ajudar aqui o time, ó. No blue tá vendo. Você procurar ajudar o jungle. Às vezes a gente esquece disso. Só quer farmar tudo. Mas como não tinha passado ainda os primeiros quatro minutos de jogo, ela abandonou a torre lá para ajudar o jungle. O Honor of Kings se baseia muito nisso, tá bom? Você não pode deixar o jungle do seu time enfraquecer. Tem que procurar atrapalhar o jungle adversário, tá bom? Então foco bastante nisso. Bom, tá farmando aqui, ó. Sempre pegando last hit. Esse é um ponto que é legal e até que fácil você jogar com a Garo de acertar o last hit porque ela dá muito dano crítico. É muito tiradora no Honor of Kings. Eu vejo isso, né? Que é atirador sempre baseado no crítico, mano. Você vê o dano explodindo direto, assim. Um crítico rápido e fácil, né? Que dá. No caso dela também é assim. Por isso que tem que focar naqueles... Aquela lua sangrenta, né? Que é do... Esqueci o nome. Das arcanas, tá bom? Foca nas arcanas lá para dar uma melhorada aí nesse dano crítico. Você vê quando estoura o crítico, tá vendo? Dano 544. Muito bacana. Isso porque tá no começo de jogo. No late game. Inclusive, quando você ativa a primeira, fica sensacional. Vamos falar da ultimate dela, né? A ultimate dela vai fazer com que ela crie uma área onde ela fica buffada, com um dano muito mais forte. Bem bacana. Tá bom? E não só ela, como os aliados também. Tem buff, se não me engano. E ela dá dano. Na hora que ela cria o demarco uma área, ela dá dano nos adversários atingidos. Quando a área também some, ela também dá dano de novo. Acontecendo treta lá no mid, ela não quer saber de nada. Vai farmar aqui a wave dela. Pra farmar, você vê que ele tá fazendo sempre a mesma pegada. Solta a magia 2 e depois, pum, vai. E tem uns ataques lá. Beleza. Farmando aqui o monstro também. Sempre importante a gente fazer isso daí, né? Acho que todo atirador faz isso, né? Tem que pegar esse minionzinho que tem aí. Não é do jungle, tá bom? O jungle pode querer pegar ele, mas se puder deixar pro atirador é sempre melhor. É uma das vantagens, né? Eu acho que é mais fácil pegar esse lagartão aí do que pegar o outro passarinho do outro lado. Que fica do outro lado. Então você tá nessa lane como atirador, tem essa vantagem aí. Vamos ver aqui a luta acontecendo, meus amigos. Será que vai roubar? Será, mano? Conseguiram pegar aqui o dragãozera. E aqui, ó. Já pegou mais uma kill. Assistência pra caramba. Tá indo bem pra caramba e vai levar essa torre aqui agora. É um personagem que é fácil pra dar danito. Ó, como com essa primeira ativada estoura a torre, tá vendo? E outra coisa. Pra farmar, você vê, não precisa tanto ficar usando esse buff da primeira habilidade. É só, é claro, se estiver contra algum adversário. Mas pelo que eu tô vendo aqui, o adversário dela tá sendo um Kai, né? Tá sendo bem tranquilo. Ele não quer avançar porque sabe que vai levar essa bugada na cabeça, né, mano? Então tá meio estranho pro adversário, né? E agora eles começam a controlar um pouco melhor o mapa. Não sei se eles vão ganhar. Não tenho certeza. Inclusive, pessoal, esse vídeo aqui eu vou deixar na íntegra aqui embaixo pra vocês, tá bom? Pra vocês também curtirem lá o canal que a gente tá fazendo esse react. Como sempre, prestigiar o pessoal pra dar esse apoio. E se você tá vendo o vídeo até agora, não esquece também de dar like no canal do Lara. Vai dar like, comenta aí. Se inscreve no canal pra gente ter mais análises como essa. E o que mais? Quais outros heróis vocês querem ver aí, tá bom? Já começamos aí vendo o build. Agora tá acontecendo frenética. Vai voltando aqui, né? Porque azedou pra eles. Conseguiu duas kills aí o time adversário, mano. Não é bom pra eles. Vamos ver. Mas a gara é aquela coisa. Espera, espera. Chegar no late game, mano, ninguém segura. Ela fica muito forte. Alguém lá já reclamou do time deles. Alguém lá na China tá bravo, mano. Comentou lá, ó. Provavelmente morreu, né, mano? Provavelmente morreu pra tá comentando bravo. Vamos ver lá embaixo. Olha os caras pressionando. Agora o time adversário tá andando muito em bloco. Muito bacana isso por parte do time adversário. Tão controlando bem aí o jogo. Vai roubar o head agora do jungle. Vamos ver, né, mano? Agora já é quanto tempo de jogo? Sete minutos, né? Já tá pegando aqui. Já tá pegando toda a selva do jungle. E o Kong que se vire, né? Não tem jeito. Se o cara não tá conseguindo ajudar tanto. Até agora, apesar que o dragão ficou pra eles, né? O dragão lá. Ih, rapaz. Mas o Kong foi pego lá de novo, cara. Flash post. Aí o cara já pediu pra abandonar a partida. Será que abandonar a partida, mano? Vamos ver. Abandonaram ainda. Mas o Kong tá sendo pego. Os caras tão jogando bem o time adversário. Tá jogando bem, assim. Só nessa questão do atirador que tá contra a Garo. Que não é um atirador, né? Tá meio esquisito. Eu não vi... Não reparei direito como é que tá o time deles. Mas parece que eles tão sem atirador, né? Parece que não. Acho que tão sem. Tá esquisito, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Lembro que o atirador é sempre uma opção boa, né? Pra você poder dar um dano forte em uma distância, né? Sem precisar ter que se aproximar. Então essa que é uma grande vantagem. Um dano por segundo altíssimo, normalmente, os atiradores têm. E esse é um grande diferencial. Lá eles têm o Sikong Zen. Eu não sei se ele tá fazendo papel pra ser tipo atirador. Mas pra mim ele seria tipo mago. Tá bom? De qualquer jeito ele não foi na lane do atirador. Agora não tá acontecendo. Vamos ver se ele vai ultar. Tá ultado, inclusive, né? Mas tá fora da área. Aí. Ó, só soltando os tirão de longe. Vai arder, meu amigo. Kai tá chegando. É um Kai, né? Ele consegue. Mas usou flash muito bem. Vamos ver. Conseguiu pegar mais uma kill. Muito bacana. O bom de jogar, Fagaro, é isso. Você nem vê o adversário. Nem chega a aparecer na sua tela. Você tá batendo no cara. É muito, muita distância. É muita distância. Olha aí, ó. Olha aí. Uh, falta mais um hit. Pegou. Matou. Ó a distância que tava pra pegar mais uma kill. Agaro late game. Pode carregar o jogo. E às vezes carrega até sozinho. Uma coisa que deve ser muito da hora com a Agaro. Aí eles não fizeram, né? Mas seria junto com o Ming. Porque o dano dela fica enorme. Fica imoral. E ter um Ming pra apoiar. Pra dar vida se precisar. E pra aumentar o dano. Fica outro nível, galera. Outro nível sem zoeira, mano. Sem zoeira. Agora que eles ganharam essa vantagem. Tem três abatidos, né? Já bateram mais um. Vai bater quatro. O quarto, apesar que já reviveu aqui mais um. Mas vão levar essa torre do Mid aqui, ó. Levaram a torre. Eles tão voltando. Isso é importante, galera. Depois de você fazer alguma coisa. Pegar algum objetivo. Volta pra se recompor. Ou volta já consumindo coisas. Da jungle do adversário. Sempre procura fazer essas coisas, tá ligado? Tô aqui, né? Agora vai pegar o Red. Pegaram o Blue. Vai pegar o Red. Ó. Já ultou aqui pra pegar o Red mais rápido ainda, né? Beleza. Pegar toda a jungle do adversário. O adversário moscou agora, né? Demoraram pra voltar. Agora o chinês tá comentando lá. Agora ele mudou, né? A cara do jogo mudou. Mano, tudo por causa daquela luta lá em cima, né? Os caras foram um pouco deep demais. E esqueceram que a Garo tava só farmando. Só na dela. Só na dela. Pegou das skills agora. Cresceu, meus amigos. Acho que ninguém mais segura essa Garo agora. Mano, essa skin é muito linda, né, velho? Muito linda. Acho que quando ele solta ultimate, aparece aquele bichinho lá. Fica seguindo, né? Ficou muito bonita, galera. Me conta aí. Comentem o que vocês acharam dessa skin. E vamos ver se chega no nosso servidor logo, né? Aí, ó, já. Fazendo dragãozeira. Lembrando, pessoal, quando ela solta a primeira skill e a primeira skill tá ativada, o tiro vai de longe. Dá muito dano com dano mágico também. E gasta mana a cada hit, tá bom? Então, pra recuperar mana, o que você tem que fazer? Você tem que desativar e volta a dar o ataque direto em distância menor. Que cada acerto que ela dá, aumenta a mana de volta, tá bom? Então, tem que ficar controlando bastante isso na Garo. Essa é praticamente a parte mais chata dela. De resto, é uma personagem gostosinha de jogar, bem tranquilo. Certeza que, mano, vai muita gente usar ela. É uma personagem que eu não gosto pela questão de não ter muito escape. Mas compensa a distância que ela ataca, tá bom? Compensa muito. E aí, é questão de saber se posicionar. A Garo, o grande diferencial é isso. É saber se posicionar. Se você não sabe se posicionar, você vai apanhar muito com ela. Que é o que o cara tá fazendo aqui. E ela é fácil de posicionar, né? Porque ataca muito longe. Mano, vocês tão vendo como o Honor chinês é mais bonito, velho? Vocês tão vendo os efeitos, mano? Tá muito bonito, né, velho? Fazendo aqui o Overlord. Agora é pra puxar pra levar o jogo. Uma coisa que eu vejo muito do Honor of Kings, galera. Principalmente aqui. É um jogo que é muito rápido, certo? Então você tem que levar o game até os 14 minutos. Procura ganhar, dar o GG até os 14 minutos. Se você não dar o GG nos 14 minutos. Ou o time adversário vai... Você vai chegar praticamente no late game. Mesmo não estando no late game, vira o late game. Ó, o Overlord agora foi deles, viu? Beleza, conseguiram pegar. Com um bom objetivo, quem sabe eles terminam antes dos 14 minutos. Por quê? Cara, se você não levou até os 14 minutos, vira aquele jogo 50-50. O adversário vai poder virar aquele jogo, tá bom? O Honor of Kings tem muito disso. Toma cuidado. E procura sempre fechar o jogo antes dos 14. Então, quem vai ajudar muito a fazer isso? O Overlord, cara. Ele é o dragão pra fechar o jogo. E, cara, já puxaram a luta. A Garu não tá lá. Vai chegando aqui agora. Pode ser um engage ruim que eles deram. Tem dois... Um personagem já morreu. O Lan vai morrer. Morreram aí dois. O Lan tá muito fraco. O Garu chegou lá de longe e conseguiu explodir o Sekong Zen. Nem foi a Garu. Foi a Lady Zen. Explodiu. E foi eu, sim. Uma bad pra eles. Eles puxaram a luta lá. A Garu tava longe, mano. Tava em outro lado, mano. Ela tava passeando lá, né? Depois de ter feito o Overlord. Enquanto eu trocava a ideia com vocês, ela ficou passeando. Não andou junto com o time naquele momento. Não reparei muito bem porque ela tava muito longe. Mas aí era a questão do time, né? O time tem que olhar, observar no mapa. Pô, o atirador é a fonte de dano, mano. A gente não pode... É... O bloco, né? Sempre compõe com o atirador estando, fazendo parte daquele bloco pra ele funcionar, tá bom? Opa, agora conseguiu pegar um pick-off muito bonito em cima da Jal-Chan. Então, pode ser aí uma boa resposta pra eles aqui agora. O Lan também tá máquina aí nesse jogo. Vamos ver. Aí, ó. Chegando o Lian Pô. Conseguiram pegar bem. Ó a distância que ela joga, mano. Fica do outro lado do mapa, cara. Conseguiram matar tranquilamente. Cara, fica muito chato o Garu no late game. Então, nesse momento, os caras estão... Não tem o que fazer com a Garu, velho. Não tem, não tem. Tem que ser um herói que chega muito fácil nela, sem ela perceber, tá ligado? Por exemplo, um... Caramba, como é que chama aquele... Nossa, o príncipe de Lanning, alguma coisa assim, pra ela não perceber. E pum, explodiu ela e acabou, tá ligado? Porque, senão, vai ser muito complicado matarem essa Garu. Nesse caso, o cara não tem um príncipe de Lanning. Tem um personagem que é bem complexo pra chegar nela, que é o... Embora ele seja muito forte, né? O Kaiser, né? Ele é muito forte, mas... Não vai ser fácil, não. Ele vai levar muito o Richard pra chegar nela. O esquema com a Garu é esse daí. Se acerta a segunda, deu o slow no cara, pô. Primeira aí vai meter bala. Você vai matar o cara, não tem jeito. O cara vai querer fugir com o slow. Não tem como esse slow da segunda aí. A segunda dela é uma magia bem bonita, bem da hora. Bonita por causa do efeito desse skin, né, mano? Tá sensacional. Vai puxar a fight. Vamos ver, já vai matando aí, ó. Tem que ficar numa distância alta por causa da Princesa Gélida lá do outro lado. A Lady Zen pode ser pega aqui. O Sigong Zen tá batendo bastante. Vamos ver. O conseguiu fazer o dragão. Conseguiu explodir aí o Sigong Zen. Não teve jeito. Se funcionou ruim, mano, a Garu vai pegar. E agora ela pode bater na torre, ó. Mesmo estando distante, né? Por causa dessa habilidade 1 dela. Mano, e dá muito dano, gente. Muito dano. É assim. Um atirador bem safezinho de jogar. Muito legal que tá vindo pro nosso servidor. Tava no beta, né? O pessoal usava muito no beta. Usava muito. Então, se você... Inclusive, se você jogou no beta, comenta aqui embaixo. Se você não conhecia a Garu ainda, né? Não tinha jogado no beta, comenta também. Pra eu saber, né? A galera que tá chegando nova e tudo mais. O que vocês tão achando também desse react, beleza? Vai trocando ideia. Vamos trocando ideia aí. E uma outra coisa. Você tinha percebido isso do Honor? Que o jogo, ele termina meio que nos 14 minutos. Não é que ele termina. Ele vira uma moeda de 50-50. Se você não levou o jogo até os 14 minutos, é 50% de chance do time adversário ganhar ou você. Independente de quantas todas os caras levou. Sem zoeira, velho. Sem zoeira. Porque, mano, por exemplo, agora. A Garu tá sensacional. Tá muito forte. Mas se eles matarem a Garu, pra os caras aconselhar o chá. É que vai ser mais reflexo aí. Porque eles vão mais levar mais todos. Mas se eles tiverem levar 2 pilhões de uma lei. Qualquer uma das leis. Se eles conseguiram virar o jogo. Isso é mais fácil. Aí eles têm que apoiar pelo menos umas duas. Pelo menos umas duas brigas. Pra quem é que ele vai virar o jogo. Então, tipo, o time... Ele ainda tem uma esportezinha. Uma lança-linzinha. Mas... Fica com cuidado. Se você tá achando estranho. Porque agora ela tá querendo baixar uma armadilha aí. Nessa área. Mas é o time não. Ele tá pressionando vários lados. Eu não sei por quê. Não tô tão dentro aí agora. E essa coisa agora sim. Realmente passou o bloco. E mano. Você vê a distância que ela tá jogando. Não fez nada. É nada, cara. É muito longe. Chegou nela. Chegou nela. Que tal vez foi escondido mano. Tá muito longe. Nossa, essa distância é muito grande. Agora quase morreu né. Mas olha o custo que teve. Essa adversária me conseguiu matar. Eles não tinham conseguido ir. E um de cada vez né. Na verdade eles estão sendo fredo né. Um de cada vez. Então, olha a distância. Tem mais uma. De cada vez. Agora vou dar GG. Não tem jeito. Além de dizer. Aqui ela tá diferente. Ela tá com a alimentação. Não tem ninguém. Não chegou pra gente. E que a gente. Deixa eu ver. Você vai ter mais coisa aqui no vídeo. Vou dar uma olhada aqui. Depois se inscrevam no canal. Que a gente tá falando. Beleza. Vocês sabem. Eu vou deixar o link no baixo. E é isso aí meus amigos. E os meus camaradas. Obrigado por ter acompanhado. Essa live. Essa live não. Põe mal. Todos estão me isolando. Esse vídeo. Se quiser mais vídeos como esse. Vou ter outros vídeos aqui. Na Gamer aparecendo pra vocês. Então abraço a vocês. E o próximo vídeo. Valeu.